Alô, senhor! Segundo, senhor! Quando se rosa a cidade, São bonitas, são bem. Quando se rosa a cidade, São bonitas, são bem. Quando se rosa a cidade, São bonitas, são bem. Quando se rosa a cidade, São bonitas, são bem. Segundo, senhor! A cidade horrível. Se eg vedou na terra, Amém. Amém.